porque vem o Fortaleza em cobrança de falta Michael Quarko vai fatiar essa bola na área todo repórter, todo mundo ligado na FCFTV vem cruzamento, Murilo D'Angelo protege só completando a informação, Taça Fares Lopes segura o bet, começa em novembro com transmissão da FCFTV vem Guilherme Moura, faz o cruzamento a bola sobrou, pra batida gol do Fortaleza jogada rápida o marcador vai Tavinho, conduz a jogada, caneta no marcador ela sobra na esquerda, Michael Quarko tentou bater pra grande defesa do Léo Agliardi caiu Rafael, vai daí, caiu, vai daí, caiu, bate atento, Murilo D'Angelo inversão, inversão pro corredor, pro João Vitor domina, gira, bate gol do Ceará é o Melk e o Caio Rafael Melk passa na bola Caio Rafael joga essa bola na confusão a bola tá viva e vai pra fora marcado pelo Fabrício Caio tenta o passe, deu certo, vem batida de longe é de longe, ele preferiu carimbar a barreira a bola volta pro Fortaleza sem perdimento, Luca na trave ataque do vovô, pra quem sabe gritar o segundo gol a bola fica viva no bate e rebate, tá valendo tudo isso Murilo Murilo vem Tavinho pro Fortaleza pode bater com desvio na marcação, essa bola vai pra fora escanteio vamos ver quem que vai pra bola vem, Cauã, pra bola Léo Agliardi parece que é o João Vitor vai ser autorizada a cobrança Murilo Cauã, Davison, torcedor do Ceará ligado na nossa transmissão vem a equipe do Ceará tentando fazer o cruzamento desvio gol do Ceará agregado inversão do corredor esquerdo lá pro corredor direito ela vai sobrar na direita batida pro gol por baixo nas costas da defesa vai vir cruzamento do Landerson pra lá, pra cá fez o cruzamento por baixo a defesa corta vem batida pro gol do Fortaleza do Fortaleza o Fortaleza Cauê Canela Capitão do Fortaleza erguendo a taça o Fortaleza ergue a taça de campeão cearense sub-2024 festa tricolor no PV festa tricolor no PV